Salve, salve, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro e professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade muito legal para quem tem interesse em desmistificar um problema que eu gosto muito de falar sobre, que é a autoconstrução. E eu gosto de usar esse nome autoconstrução porque, assim como infelizmente acontece na medicina, na área da saúde, quando as pessoas decidem tomar medicamentos por conta própria sem passar por um profissional especializado, sem fazer uma consulta médica ou sem consultar o profissional de saúde especializado. Acontece muito, infelizmente, também no Brasil das pessoas acharem que podem construir por conta própria, sem o auxílio de pessoas técnicas especializadas nesse assunto. Então, eu comecei a me perguntar o que é que eu estava fazendo como profissional, que é, de certa forma, negativamente afetado por este comportamento cultural que assola as pessoas aqui no Brasil, o que era que eu estava fazendo para modificar ou para frear o crescimento, a força que essa autoconstrução tem no Brasil. E foi aí que surgiu a ideia do podcast chamado Construção Sem Decepção. É um podcast que já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio. A gente está presente no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, certo? E você, se você tem interesse sobre esse tema e quer se juntar ao time de ouvintes interessados em obter informações e dicas que podem diminuir a probabilidade de se decepcionar diante de uma contratação de serviços técnicos especializados, você será muito bem-vindo a esse novo trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na internet. Esse podcast foi criado principalmente por conta da também infeliz grande quantidade de pessoas que decidem investir nos projetos ou numa construtora para realizar o sonho de construir suas casas e acabam tendo uma experiência contratual não muito interessante, né? Acabam se frustrando, acabam se decepcionando bastante com essa experiência profissional, com essa experiência contratual. Então, esse podcast, ele foi, ele está sendo formatado. Ele é uma espécie, ele é um monólogo, na verdade, onde eu falo sobre, eu discuto sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa já há bastante tempo. Desde 2014 eu reflito sobre ele e, obviamente, que nesse podcast eu trago algumas experiências profissionais relacionadas a tomadas de decisão infelizes que as pessoas tomaram e que desencadearam e que aumentaram as chances dessas pessoas ficarem frustradas com o resultado final. Então, se você está prestes a construir, caiu nesse vídeo por causa disso e está aí pesquisando ou um pouco perdido, sem saber por onde começar, quem contratar, quantos profissionais contratar, quais profissionais contratar, eu discuto tudo isso nesse podcast, certo? Então, é um podcast que foi feito especialmente para você. Então, pode pesquisar Construção Sem Decepção na sua principal, na sua plataforma de streaming de áudio preferida, certo? Que a gente certamente vai estar lá. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai discutindo temas relacionados a algumas coisas, né? Que são experiências profissionais e outras coisas que são dicas mesmo, dicas e informações úteis que, às vezes, a pessoa que vai construir e que não é da área da Constituição Civil não sabe e que, caso soubesse, poderia ter evitado uma série de tomadas de decisões contratuais que, inevitavelmente, vão compactuar para uma frustração, para uma experiência contratual muito traumatizante, certo? Então, o objetivo do podcast é minimizar essa probabilidade de você se decepcionar, né? É, depois que você começar o processo de contratação de projetos e de construtoras para viabilizar o tão sonhado, né? O tão sonhado objetivo de ver a casa própria sendo construída. Beleza? Um grande abraço! E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha.